Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês como que eu fiz pra alugar meu apartamento. Depois que eu fiz o vídeo falando sobre o meu condomínio, choveu de comentários falando Mas Isabela, como que você fez? Você tem algum corretor pra me indicar? Como? O que que eu faço? Tipo assim, se eu quiser ir pro Orlando, eu tô perdida. O que que eu faço? Me ajuda. Então gente, estou aqui hoje para poder ajudar vocês. Eu e a minha decoração de Halloween. Vocês viram que bonita? Ai que legal! Se vocês quiserem, eu posso fazer também um vídeo mostrando as nossas decorações de Halloween. Vocês gostariam disso? Ano passado eu fiz e eu gravei tudo, só que as pessoas não assistiram muito. Então eu queria saber se vocês assistiriam, porque senão eu não vou gravar. Comenta aqui embaixo de verdade falando se você assistiria um vídeo sobre as nossas decorações de Halloween. Enfim, vamos lá. Vou explicar pra vocês, tintim por tintim, tudo que a gente fez pra poder alugar o nosso apartamento aqui nesse condomínio maravilhoso. Se você ainda não tiver visto o vídeo do nosso condomínio, eu vou deixar ele linkado aqui em cima e também vai estar lá nos comentários fixado o link pro vídeo certinho. Mas ok, eu vou falar com quem já viu aquele vídeo e já sabe mais ou menos como que funciona o meu condomínio. Como vocês sabem, eu pago 990 dólares por mês pro meu condomínio, já incluso o apartamento, incluso a água, o lixo e o pass control, que é o pessoal da deletização que pode vir na sua casa se você precisar. Aqui também a manutenção, eu não sei se eu falei isso no outro vídeo, mas a manutenção de tudo que estraga dentro da casa, a gente pode chamar eles e eles consertam de graça, sabe? Inclusive, tipo assim, ah, o meu ar-condicionado estragou esses dias, isso é uma coisa real, aconteceu mesmo. E aí ele parou de funcionar, tava muito quente aqui em casa, aí a gente ligou pra eles, falou, ah, olha, o ar-condicionado não tá funcionando. Eles vieram na hora e arrumaram e eles não cobram nada por isso. Nosso apartamento também já vem equipado, vem com geladeira, fogão, vem com ar-condicionado central, máquina de lavar, máquina de secar, banheira, muita coisa, já vem com muita coisa. Só não vem mesmo com os móveis. Mas ok, Isabela, como que você fez pra poder alugar esse condomínio? Gente, todas as vezes que alguém vem me perguntar como alugar um condomínio, como que eu fiz, o que que eu indico fazer, eu falo a mesma coisa. Eu tô falando assim, por experiência própria, eu não sei como funciona por outros métodos, porque não foi assim que eu fiz e essa é a minha primeira casa aqui nos Estados Unidos. Então pode ser que tenha outros métodos, mas eu vou falar mesmo o que eu fiz e eu espero que ajude vocês. Bom, a gente chegou aqui, a gente tava fazendo intercâmbio da Disney e a gente precisava morar em outro lugar, ou seja, eu precisava achar um apartamento urgente. Então, primeira coisa, eu fui nesses sites de apartamento pra alugar aqui em Orlando, tem vários, vários, eu não vou indicar nenhum porque nenhum deles foi bom pra mim, eu tentei vários e não funcionou. Enfim, eu fiz uma lista de vários condomínios com preço baixo, que eu tinha gostado, que pareciam ser legais, só que aí todas as vezes que eu tentava ligar pra confirmar se era aquele mesmo preço, caía ou na secretária ou ninguém atendia. E aí isso foi me irritando de um tanto, gente, que eu dei um basta nisso, falei pro Gabriel, Gabriel, vamos lá pessoalmente e a gente vai alugar um apartamento. Detalhe, a gente alugou apartamento no mesmo dia que a gente começou a olhar, de tanto lugar que a gente foi. Mas ok, a gente pegou um Uber, saiu lá da, sei lá de onde, e veio parar aqui, não aqui exatamente onde eu tô morando, a gente veio parar bem longe daqui. A gente desceu no apartamento e falou, vamos andando, vamos andando aqui até a gente achar algum. A gente entrou no primeiro, aí tem algumas perguntinhas que é bom você fazer. Eu tinha feito uma listinha aqui de coisas que a gente queria perguntar pras pessoas, porque a gente nunca teve experiência de alugar nada na vida, sabe? Essa é a nossa primeira casa morando junto, então tipo assim, a gente não sabia muita coisa não, mas eu vi uns vídeos na internet falando o que tinha que perguntar, eu fiz umas listas e aí foi isso, gente. A gente chegou nos lugares e aí a primeira coisa que a gente perguntava era, Qual que seria o preço para um contrato de 7 meses no apartamento de 1 quarto? A gente queria especificamente um apartamento de 1 quarto pra poder ficar mais barato, e a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar aqui nos Estados Unidos, ou se a gente ia gostar de morar naquele lugar. Então a gente ficou com medo de fazer algum contrato de 1 ano, que é o que eles geralmente fazem, e a gente queria um apartamento que especificamente fizesse um contrato de 7 meses. 7 meses é o menor contrato que você vai encontrar aqui. A grande maioria deles não faz de 7 meses, só faz de 1 ano pra cima, Então isso sim era um fator determinante pra gente, a gente ia no condomínio, já fazia essa pergunta, se não fizesse o de 7 meses, a gente vazava pro próximo. E um detalhe, geralmente, fazendo o contrato de 7 meses, você paga mais caro, e se você fizer o contrato de 1 ano, você paga menos caro. Mas a questão também é, se você quebra o contrato, ou você fica pagando a diária até você achar outra pessoa pra entrar no seu lugar, e isso pode sair muito caro, porque você não sabe como que você vai arrumar alguém pra alugar seu apartamento, ou então você pode pagar uma multa referente a 2 meses de aluguel. Então assim, a gente não queria correr o risco de ter que quebrar o contrato. E se a gente tivesse que voltar? E se a gente não gostasse daquele apartamento? A gente ia ter que ser obrigado a ficar lá, sabe? Por esses 1 ano. Então a gente achou mais seguro procurar o de 7 meses mesmo. Ok, essa era a primeira pergunta que a gente fazia. A segunda pergunta que a gente fazia era se eles tinham algumas outras taxas que a gente deveria pagar, além do preço do aluguel. Porque muitas vezes você vai lá no site, e você vê lá que, sei lá, é 1.200 o aluguel, mas lá no site não tá falando que você tem que pagar, por exemplo, sei lá, um chute, tipo assim, 100 dólares a mais por mês pra você ter um cachorro, 50 dólares a mais de água, enfim, a gente nunca sabe o que que tá incluso e o que não tá. Então eu achei legal perguntar também. E a gente também teve que perguntar se tinha apartamento disponível pro mês de agosto, porque muitas vezes quando você vai no site e eles falam que tem apartamento disponível, esse apartamento só vai estar disponível, sei lá, no ano que vem. Então, assim, você tem que perguntar essas coisas, senão pode ser que você faça um contrato com o negócio, você vai descobrir que você só pode se mudar ano que vem, entendeu? Você tem que perguntar se tem pra data que você quer e qual que é o apartamento que vai estar disponível. Próxima coisa, a gente queria fazer um tour pelo apartamento primeiro pra depois alugar. Porque em muitos lugares, gente, a pessoa só chega, assina, e é isso, eles não querem mostrar o apartamento pra você. Então tinha alguns apartamentos que a gente podia ter alugado, mas a gente escolheu não fazer porque primeiro a gente queria ver o lugar e eles não queriam mostrar. Então eu achei esquisito e aí bora pro próximo. Outra coisa que a gente perguntou, se a gente não for renovar o contrato, a gente precisa avisar vocês com quanto de antecedência. Porque a maioria dos lugares aqui, gente, são dois meses de antecedência e a gente tinha medo de fazer o contrato de sete meses, querer mudar e não poder porque tem que avisar eles bem antes, entendeu? E aí a última coisa que a gente perguntava era quais eram as circunstâncias que a gente não ia receber o nosso depósito de volta. Vou explicar mais pra frente o que é esse depósito, mas aí achei importante perguntar isso pra gente já ficar ciente do porquê que a gente não receberia o dinheiro de volta. Ok, essas foram as perguntas que a gente fez. Como eu falei pra vocês, a gente desceu de Uber em um apartamento e, gente, a gente foi andando a pé, a pé de condomínio em condomínio, fazendo todas essas perguntas em todos eles. A gente chegou aqui, eu imagino que fosse, sei lá, umas nove, dez da manhã no máximo. A gente foi voltar pra casa, era mais de sete da noite, a gente trabalhava no dia seguinte ainda. Mas, assim, foi só assim que a gente conseguiu alugar o nosso apartamento, porque a gente foi de porta em porta, perguntando, tirando dúvida, vendo o preço. E aí a gente achou o nosso apartamento, foi o último que a gente foi, a gente já tava perdendo as esperanças, porque a gente tinha feito a lista lá que a gente fez nos sites, ou estavam ocupados, ou ia ficar muito caro, ou não fazia o contrato dos sete meses. Então não foi legal olhar pelos sites, não, por isso que eu não indico. Então vai pessoalmente, pergunta pra eles, pessoalmente, como é que faz as coisas. Então a gente chegou aqui, a gente fez todas essas perguntas, e o cara falou que tinha um disponível pro mês que vem, ele mostrou o apartamento pra gente, a gente gostou muito de como que era, e aí a gente decidiu alugar aqui. Outra forma que você também pode alugar apartamento, é entrando nesses grupos de face, de brasileiros que moram aqui em Orlando, que eles sempre tão repassando apartamento. O repassando é tipo isso, sabe? Quando o seu contrato acaba, e você precisa achar alguém pra morar ali, porque senão você tem que pagar multa. Sim, é você, o morador, que acha alguém pra morar ali, ou você paga a multa, o pessoal prefere repassar o apartamento. Então você pode falar diretamente, ou com o dono do apartamento, que você quer morar, ou então falar com as pessoas que tão repassando o apartamento, ou ir direto no lease office, que é igual a gente fez. A gente foi na casinha principal do condomínio, onde você pergunta todas as informações, e a gente resolveu tudo por lá. Então assim, eles são o proprietário do apartamento, a gente não tem uma pessoa que é o proprietário, que a gente tem que responder essa pessoa por isso, sabe? É direto com o complexo de apartamentos. Eu sei que vocês vão perguntar como é que a gente fez pra alugar. Eu não lembro exatamente como que a gente fez pra alugar, porque a gente fez esse contrato de sete meses, e a gente já renovou pra mais um ano. Então assim, tem tempo já que a gente alugou aqui, gente. Eu queria me mudar, sinceramente, eu tô meio cansada de morar aqui, só porque eu canso das coisas mesmo. Eu canso do lugar que eu moro, eu canso dos móveis, eu queria mudar de cidade, se fosse possível. Mas aqui é um lugar muito bom de se morar, a gente tá pertinho aqui de Metroeste, e vocês também ficam perguntando sempre, Ah, nossa, onde que eu procuro? Onde que eu procuro? Procura lá em Metroeste, gente, porque lá tem muito brasileiro, lá é barato, os apartamentos, os condomínios, são tudo mais ou menos a mesma coisa, sabe? Assim, um quarto, mais ou menos o mesmo valor, tem manutenção, mas enfim, é bom você checar todos os apartamentos, e passando de um por um, pra você realmente se fazer a melhor escolha pra você. O que eu lembro é, a gente chegou aqui, e a gente falou que a gente gostou do apartamento, fez todas essas perguntas e tal, viu o apartamento por dentro, e eles falaram, você quer? A gente falou, a gente quer. Aí depois disso, acho que a primeira coisa que a gente teve que fazer, foi trazer um money order. O money order é um papelzinho, eu vou colocar uma fotinha dele aqui do meu lado, é esse papelzinho aqui. Você vai no Walmart, ou em alguns outros lugares que faz o money order, você entrega o dinheiro, tipo assim, ah, 400 dólares em dinheiro, você entrega pra pessoa. A pessoa vai pegar esses 400 dólares, e colocando um papelzinho escrito, esse papel vale 400 dólares. Você vai entregar isso pro condomínio, você não vai entregar, por exemplo, as notas, você não pode passar no seu cartão de crédito, tem que ser nesse papelzinho. Eu sei que, geralmente quando eu vejo vídeo sobre apartamento, o pessoal fala que, ah, você tem que pagar o equivalente a um aluguel, e mais sei lá o que, e mais sei lá o que, mas com a gente não foi assim não. A gente fechou o nosso contrato pra gente entrar aqui dia 22 de agosto. Então o que a gente pagou foi, a gente pagou pelo mês de setembro, e a gente pagou por esses 8 dias de agosto que faltava. Foi só isso, a gente pagou só um mês, e o restinho do outro mês que a gente ia estar morando aqui. A gente não teve que pagar, tipo, ai, 3 vezes o valor do aluguel. Eu não sei se você tem que pagar 3 vezes o valor do aluguel quando você aluga diretamente com a pessoa, porque o nosso alugando direto com o condomínio, a gente não teve que pagar isso. E ai, como a gente não é daqui, como a gente não é americano, eles pediram um security deposit, que é um depósito de segurança, caso você estrague algo no seu apartamento, caso eles tenham que fazer manutenção em alguma coisa depois que você se mudou e deixou estragado, sabe? Por isso que eu acho importante também a gente perguntar em quais casos que a gente não receberia esse depósito. E ai, o valor desse depósito que eles cobraram foi 750 dólares, e ai a gente tem que fazer uma application pra poder morar aqui. Eles vão fazer, tipo, um background check no seu histórico, eu não sei lá pra que serve esse negócio, não. Mas ai, se eu não me engano, a gente pagou 200 dólares por essa application, e se você não for aceito no condomínio, esses 200 dólares não voltam, gente. Eles somem, e ai você tem que pagar application em outro condomínio. É uma loucura. Ai, ok, ai eles, depois de ter feito isso tudo, depois de ter pagado ele e tal, eles entregaram um contrato pra gente, pra gente assinar um milhão de páginas, um milhão de coisas falando lá. Eles pediram também, eu não sei se é assim pra todo mundo, mas eles pediram pra gente o comprovante dos nossos últimos três pagamentos, e ai a gente tinha um emprego e tal, e a gente usou a nossa folha de paycheck lá, e entregou pra ele os últimos três, e não sei se é assim em todo lugar também. Você tem que ver, assim, de condomínio em condomínio, e quais que são as regras. E ai foi isso, gente. Ai eles entregaram a chavinha, e falou, olha, quando chegar o dia você pode se mudar. E ai foi isso, a gente se mudou pra cá, e a gente tá aqui até hoje. E é isso, gente. Foi assim que a gente alugou o nosso apartamento, e como é a única forma que eu seguramente posso falar pra vocês que dá certo, eu indicaria vocês irem de apartamento em apartamento. Eu sei que dá preguiça, eu sei que é cansativo, mas tem que ser assim, gente, porque senão você não consegue uma coisa boa do jeito que você quer, sabe? Vai de apartamento em apartamento, fala com o pessoal do Lease Office, tem muita gente que fala espanhol, a gente falou inglês, mas tem muitos funcionários que falam em espanhol, e talvez dê pra você dar uma desenrolada. E é isso, sabe? Eu diria, assim, que você não precisa de um corretor, você não precisa de alguém pegando na sua mão e te levando. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito independente, então, assim, tanto eu quanto o Gabriel, a gente prefere fazer as coisas por conta própria do que ter que pagar alguém pra fazer algo pra gente. Então a gente vai, a gente faz, a gente resolve tudo sozinho, e até hoje sempre deu certo, então eu tenho certeza que vai dar certo pra você também. Enfim, gente, se vocês tiverem outras sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, outros temas que vocês têm curiosidade, comenta aqui embaixo que eu posso gravar esses vídeos. E é isso, então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho